Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Citricultura. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e o maior exportador de suco concentrado de laranja. Apesar do sucesso dessa cultura no país, especialmente no cinturão citrícola, que abrange parte de São Paulo e de Minas Gerais, os produtores precisam lidar com doenças bacterianas que atingem as plantações. Uma nova pesquisa mostra resultados promissores no combate a uma dor de cabeça antiga dos produtores, o greening, e também no combate ao cancro cítrico. O greening, como a gente sabe, é conhecido também como amarelão dos cítricos. Para falar mais sobre esse assunto, vamos receber nesta edição o Matheus Docema, que é engenheiro agrônomo e doutor pela Exalc. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa, a todos que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em poder contar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa, que eu realizei na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, aqui em Piracicaba, a quem agradeço também de uma forma bem calorosa. Meu professor e orientador, que estará conosco também nesta noite, para a gente debater um pouquinho mais sobre os resultados dessa pesquisa. Obrigado. É isso aí, eu que agradeço a sua participação. Eu vou chamar, então, o Francisco Mourão, que é o professor titular do Departamento de Produção Vegetal da Exalc. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Raíssa. Olá, olá a todos. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouco dos nossos achados, das nossas descobertas na escola, dentro dessa linha de pesquisa que já conduzimos há muitos anos, na busca de cultivares mais tolerantes a pragas e doenças. Será um prazer estar com vocês. Com certeza vai ser um bate-papo enriquecedor. E eu já começo perguntando para o Matheus, então, como se direcionou essa pesquisa? Por que você escolheu esse tema? Então, fala um pouquinho para a gente do desenvolvimento desse estudo, Matheus. Legal, Raíssa. Bom, então, a pesquisa começou a ser realizada em 2016, tá? Então, eu fiquei por quatro anos fazendo essa pesquisa com a pior doença da cetricultura a nível mundial e a nível nacional também, que como você sabiamente adiantou, que é o Greening, né? Ou HLB Huanglongbing. Então, eu entrei no laboratório de biotecnologia de plantas hortícolas, né? Do departamento de produção vegetal. E nós tentamos estudar algumas, através da biotecnologia de citros, as plantas transgênicas, uma alternativa, possivelmente, ao controle desta doença e também do cancro cítrico, tá? Uma outra doença bacteriana também causada pela xantomonacitri, subespécie citri. Então, nessa noite, nós vamos apontar alguns resultados e algumas conclusões bem satisfatórias que nós obtivemos através dessa pesquisa. Professor, e como foi o respaldo e atuação aí do laboratório de biotecnologia, o respaldo da Exalc, no desenvolvimento dessa pesquisa, né? Um tema que é tão importante para a citricultura brasileira. Pois bem, o Matheus foi aluno de doutorado do nosso programa de pós-graduação em fitotecnia, aqui da escola, que é um programa já muito tradicional, que forma mestres e doutores em ciências, né? E essa linha de pesquisa relacionada à biotecnologia de plantas hortícolas nós já desenvolvemos há mais de 20 anos aqui na escola e fomos um dos pioneiros aqui no Brasil no estudo aí de plantas transgênicas de citros, junto com o Sena e com outras instituições que nos apoiaram. Então, o Matheus teve o apoio estrutural desse programa de pós-graduação, teve aí o apoio da própria CAPES, que é a agência de fomento para programas de pós-graduação, foi bolsista do CNPq, e nós tivemos aí a colaboração imprescindível de muitos parceiros, de muitos anos e que estão conosco aí junto com essas pesquisas, né? Em especial, tivemos aí a colaboração do Centro de Citricultura Silvio Moreira, que coordena aí um programa junto ao CNPq, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Genômica para o Melhoramento de Citros, que integra aí uma plataforma muito grande para melhoramento de variedades de citros, então nós integramos essa equipe, que também tem apoio do CNPq e da FAPESP, e também outros parceiros de longa data envolvendo aí o Instituto Biológico, o Sena e a própria Embrapa, né? Então, os resultados do Matheus realmente culminam aí com a colaboração de muitos outros que antecederam o trabalho do Matheus, inclusive produzindo essas plantas em trabalhos anteriores, alunos de pós-graduação anteriores produziram essas plantas, e que numa segunda etapa, após elas serem devidamente identificadas, caracterizadas, elas foram então desafiadas contra esses dois patógenos, o que constituiu aí a tese de doutorado do Matheus. Então, realmente uma grande equipe envolvida nesse trabalho, e o Matheus traz aí um tijolo na construção dessa parede de conhecimento relacionado aí à produção de materiais mais tolerantes, e que podem aí contribuir num pacote tecnológico visando aí produções mais sustentáveis. Com certeza. Matheus, então a pesquisa utilizou mudas geneticamente modificadas de pesquisas anteriores, como o professor relembrou aí. Conta pra gente então o que foi feito depois, elas foram expostas, essas bactérias, como foi esse processo na prática? Exatamente, Raíssa. Então, perceba que essa pesquisa foi em decorrência de estudos preliminares. Então, duas alunas, respectivamente, uma de mestrado e outra de doutorado, elas fizeram a transformação genética dessas plantas. Com o quê? Com dois genes. Primeiro gene, é um gene que codifica a superóxido de smutase. Então, uma palavrinha um pouco difícil, mas nada mais é que ele estimula o sistema de defesa da planta. Esse gene é o chamado de CSD1, tá bom? Então, o que ele é? Ele é uma substância oxidante que combate o estresse oxidativo, ou seja, as espécies reativas de oxigênio que causam danos ao metabolismo das plantas. Um outro gene que também eu estudei é um gene que codifica um peptídeo antimicrobiano, ou seja, ele age diretamente, esse peptídeo, essa proteína, na parede celular da bactéria, tá? Então, na verdade, esse estudo, ele foi em decorrência da transformação dessas duas alunas que passaram pelo laboratório. Então, o que foi realizado? Essas plantas, elas estavam em uma estufa, no matrizeiro, né? Eu fiquei encarregado de multiplicá-las, tá? Através da enxertia. E dessas plantas, eu fiz a inoculação desses dois patógenos, tá? Então, tanto das bactérias que causam grine, que são as bactérias de candidatos liberibacter asiáticos, tá? E também fiz a inoculação da bactéria que causa o cancro cítrico, que são as xantomonas cítricas, tá bom? Então, esse foi basicamente o meu trabalho ao longo desses cinco anos. Inocular e depois avaliar as reações. Como? Realizando avaliações anatômicas, avaliações bioquímicas, avaliações fitopatológicas, como a incidência e a severidade da doença, até chegar num resultado promissor, tá? Então, no início, existiram inúmeras plantas que essas duas alunas transformaram, que nós chamamos de eventos transgênicos, tá? Então, eu fiquei responsável de avaliar e chegou no final da minha pesquisa, desse montante inicial, eu descobri alguns eventos que são promissores à resistência para essas duas doenças. E que resultados são esses promissores, né? Para a resistência do cancro cítrico e também do greening? Excelente pergunta, Raíssa. Então, foi o seguinte, inicialmente, nós estudamos três eventos relacionados ao gene CSD1, tá? Que é a superóxido de desmutase. E mais dez eventos relacionados ao gene que codifica o peptídeo microbiano, ou seja, o D4E1. Desses eventos, seis eventos foram promissores quanto à redução da população bacteriana de candidatos a Liberibacter, principalmente nos seis meses iniciais, após a inoculação, tá? Em relação ao cancro cítrico, desses eventos inicialmente testados, nós obtivemos sucesso em sete eventos, tá? Ou seja, quatro relacionados ao gene CSD1 e três relacionados ao gene... Perdão, D4E1 e três eventos relacionados ao CSD1, tá? O que que significa? Nós obtivemos resultados de 60% de severidade reduzida em relação às plantas não transformadas. Esses resultados são louváveis, Raíssa, e extremamente promissores para a gente agora dar uma próxima etapa, levar para o campo e realizar novas investigações, novas avaliações agora a nível campo e não mais em casa de vegetação, aos quais essa pesquisa foi conduzida. Professor, é importante falar que esse tipo de pesquisa é realizada com um protocolo muito grande de segurança, não é isso? Correto, Raíssa. Por conta de trabalharmos com organismos geneticamente modificados, há necessidade de uma licença, de um certificado, que nós chamamos de certificado de biossegurança, que atesta que esses organismos, que todos esses materiais, estão sendo estudados, como nós chamamos, sob contenção, né? De alguma maneira restrita, para que não haja nenhum risco, né? O ambiente, enquanto eles não foram totalmente avaliados quanto às suas características e os seus efeitos. Sim, claro, isso é feito em contenção, dentro do laboratório, em casas de vegetação, e também, na oportunidade, se esses eventos forem levados a campo, também haverá necessidade de um controle até o seu estudo final. Então, tudo isso é monitorado pela Comissão Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que é informada sobre os trabalhos realizados em biossegurança em todos os laboratórios do Brasil. Matheus, o importante também está inserido nesse contexto, nesse ecossistema que a Exalc proporciona. Com certeza, com certeza. Isso é muito importante, sim. E a tese do Matheus, né? É o que nós dizemos hoje, é uma tese multidisciplinar, né? Que aborda esse assunto de maneira que nós chamamos transversal. Isso é muito importante para o aluno, porque dá condições ao aluno de ligar diversas áreas, né? Ao final do seu doutorado, ele acaba tendo uma formação multidisciplinar que, logicamente, é muito além do objetivo inicial da sua pesquisa, ligado, por exemplo, à própria biologia ou à horticultura. O Matheus, sem dúvida, foi treinado em biologia molecular, foi treinado em fitopatologia, foi treinado em uma série de outras áreas de ciências e, sem dúvida, isso contribui muito para a qualidade da sua formação acadêmica. Muito bem, Matheus. E com os resultados, novas pesquisas devem ser feitas para levar a campo, como você falou. Qual o caminho até isso ser liberado, até essa tecnologia ser comercializada? Isso, Raíssa. O caminho, infelizmente, não é curto. O que nós mais gostaríamos é de descobrir uma planta, um evento transgênico promissor e, logo, colocasse a campo, analisasse as características do fruto, as características da Copa, mas ainda requer muitos estudos. Como o professor bem disse, a CTN-Bio, que é o órgão responsável, precisa de emitir uma licença para que nós possamos levar esse material para o campo, para que ele não tenha nenhum problema de contaminação e, entre outros problemas decorrentes da produção de plantas transgênicas e espera que, depois da realização de todas essas avaliações, o próximo passo é entrar com o pedido e, enfim, se tornar uma planta transgênica de citros a nível comercial. Quanto tempo, Raíssa? Ainda eu não tenho a resposta, acredito que nem o professor tenha a resposta, mas o que nós ficamos satisfeitos, muito satisfeitos com essa pesquisa, que há um investimento em ciência, há uma relação muito profícua entre os laboratórios da Exalc que permitiram o desenvolvimento dessa pesquisa. Que desafios, professor, ainda precisam ser enfrentados para o andamento dessas pesquisas? A gente sabe que a área de ciência e de pesquisa não é historicamente tão valorizada. Quais são os percalços aí que são precisos de ser percorridos? O caso específico dessa pesquisa, desse caso, Raíssa, é especialmente mais desafiador. Porque nós estamos tratando aí primeiro de uma planta perene, uma planta cítrica, uma planta perene, cujo intervalo entre gerações é muito longo. Então, há uma série de dificuldades ligadas ao próprio melhoramento dessa espécie. É diferente, por eslenco, de espécies de ciclo mais curto, como podemos citar o milho, o feijão e outros. Não que isso seja fácil, mas as plantas cítricas carregam esse desafio adicional. Segundo ponto, essa doença, o HLB, é uma doença seríssima, que afeta os vasos, que afeta o chilema, um tecido, melhor dizendo, o floema dessas plantas. Temos uma outra doença que afeta o chilema, no caso específico, que estamos falando do HLB, é uma bactéria que habita o floema dessas plantas. Então, é um tecido mais interno, é uma bactéria de dificuldade de ser controlada, cujas relações entre o patógeno e a planta são muito difíceis de serem estudadas. Então, realmente, é um problema muito sério. E, finalmente, estamos lidando com organismos geneticamente modificados, que seguem uma regulamentação muito rigorosa, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Então, é um desafio muito grande. E o que é importante mencionar, Raíssa, é que nós estudamos plantas transgênicas há mais de 20 anos, mas é importante que aqueles que estão conosco hoje, nos assistindo, entendam que não existe uma bala de prata específica que vai resolver o problema de uma vez só. Nós já aprendemos, com os estudos que nós já realizamos, que nós podemos reduzir, por exemplo, a severidade da doença, a incidência da doença, como o Matheus acabou de destacar. Então, nós não vamos criar ou produzir plantas totalmente imunes, mas vamos, sim, ter chance de produzir plantas mais resistentes. E se nós estamos pensando aí em redução de até 60% dos sintomas, entendam todos que estão conosco que isso é muito favorável, porque isso, de alguma maneira, nos levará a uma menor pressão de controle dessa doença, a uma maior possibilidade dessas plantas terem menos danos no campo e produzirem mais frutos em maior quantidade, em melhor qualidade, o que resulta, logicamente, em aspectos muito positivos, não só do ponto de vista econômico, mas só do ponto de vista ambiental. Então, é um caminho longo. Realmente, não dá para a gente prever isso, mas são muitos anos ainda de pesquisa que precisam ser dispensados e, realmente, é algo que precisa ser valorizado diante dos desafios que nós encontramos hoje perante esse problema. Mas, com esse tipo de pesquisa, é possível a gente pensar aí no futuro, como o professor falou, Matheus, com menos uso de insumos de defensivos, especialmente nesse momento que a gente vive, de insegurança, esse tipo de solução vem mais do que nunca calhar no nosso cenário da citricultura. Sem dúvida nenhuma, Raíssa. Uma dos princípios e intenção de mexer com plantas eletricamente modificados é justamente aumentar a resistência. O que isso implica? Uma menor necessidade do uso de defensivos agrícolas, em especial os inseticidas, inseticidas, bactericidas. Isso, porventura, causa um menor impacto também ao meio ambiente e também à saúde do produtor, que também é algo que nós temos que pensar e também extremamente destacável. Professor, qual o cenário hoje é de prejuízos em relação ao greening e também ao cancro dos cítricos? Quanto da nossa área hoje mais ou menos atinge e quanto poderia ser evitado com esse tipo de solução? Esses dados de área afetada são constantemente atualizados pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundo de Citrus, que acompanha e monitora a epidemiologia dessas duas doenças. Realmente, o cenário não é favorável, não é muito, vamos dizer assim, otimista, mas os citricultores têm sido muito valentes, vamos dizer assim, muito corajosos no sentido de realmente adotar as medidas que precisam ser adotadas, em especial para o HLB, fazendo a inspeção, a erradicação dessas plantas, podendo manter, de alguma maneira, o nosso parque citrícola aqui no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro com índices, vamos dizer assim, aceitáveis de incidência dessa doença. Afinal de contas, a gente poderia dizer que é uma guerra, é realmente uma guerra contra o patógeno. e isso realmente exige uma mobilização muito grande. Então, todas as ferramentas que estiverem à nossa disposição, elas são bem-vindas. Mais uma vez, como eu disse, não vai ser uma ferramenta ou outra que vai solucionar esse problema. Eu acho que há necessidade de uma mobilização por várias frentes para que nós possamos manter o nosso parque citrícola e eu diria um grande patrimônio do agronegócio brasileiro, que é a citricultura, como você já nos disse no início da nossa entrevista. Então, assim, o cenário é desafiador, mas, ao mesmo tempo, nós temos a esperança de combater essas doenças de maneira adequada e ainda manter a sustentabilidade e a competitividade da estricultura brasileira no cenário mundial. Com certeza. E falando desse contexto, professor, do cenário mundial, o Brasil vai bem na prevenção desse tipo de doença? A gente tem outro grande produtor nos Estados Unidos, ali na Flórida, produtor de laranja. O Brasil tem caminhado bem no combate a essas doenças e pragas? Sim, como eu disse, até agora, inclusive comparando com outros competidores, com outros concorrentes, melhor dizendo, sem dúvida, nós levamos vantagem por conta dessa inspeção mais cuidadosa, da adoção de medidas que precisam ser adotadas. Então, nesse sentido, realmente o Brasil tem se mantido numa situação bastante favorável no que se refere à incidência dessas doenças e entendemos que sim. No que se refere ao cancro cítrico, houve um certo afrouxamento, vamos dizer assim, nas regras, nos critérios, mas mesmo assim, nós estamos aí sempre, sempre buscando uma excelência no padrão de produção desde os viveiros que produzem mudas sadias, até um manejo bastante adequado nos pomares para que nós possamos manter a sanidade adequada desses pomares. Então, eu diria, Raíssa, que sim, que o Brasil continua inclusive líder por conta disso, por conta de ser, eu diria, responsável em relação a essas questões. Nós pagamos um preço por sermos grandes, então, tudo que tem aí grandes dimensões, como é o caso da extricultura e cujos plantios aí são bastante agregados, muito concentrados, com baixa variabilidade genética, é natural que encontremos vulnerabilidade desses pomares a pragas e doenças, mas, eu diria que todo o setor tem se mantido atento para que nós possamos, então, manter essa liderança. Tá certo. Bom, pessoal, o nosso tempo vai chegando a fim, mas eu vou deixar o espaço aberto aqui para vocês fazerem as considerações finais, começando por você, Matheus. muito obrigado, Raíssa, pela oportunidade de expor um pouquinho sobre a nossa pesquisa e quero externalizar também os nossos agradecimentos a todos os parceiros que nos ajudaram na condução, a própria Exalc, o Sena, o Instituto Biológico, a Embrapa, o Centro de Citricultura, Silvio Moneira, foram graças a esses pesquisadores que esse trabalho foi possível de ser realizado e o mínimo que nos espera é a gente ter uma retribuição para com a sociedade e também os produtores, especialmente os citricultores paulistas. Com certeza, assim como pesquisas anteriores ajudaram a ir na sua pesquisa, você hoje está abrindo caminhos para novas soluções no futuro para ajudar a nossa citricultura? Exatamente, Raíssa. Então, esse foi um trabalho final, agora nós abrimos as novas portas para um trabalho posterior, que é justamente levar essas plantas para o campo. Então, agora o professor vai ter um trabalho extra aí para orientar novos alunos e espero que esses eventos se tornem promissores depois dessas avaliações de qualidade de fruto, de adaptação às condições de solo e clima e de demais avaliações. É isso aí, professor, que mensagem todo esse trabalho de pesquisa feito por vocês deixa para o nosso setor? Olha, eu diria que é uma satisfação muito grande e nós que somos professores, antes de resolver o problema, a nossa maior satisfação é educar. Então, eu queria, em primeiro lugar, destacar isso, destacar a importância de nós formarmos novos pesquisadores, como é o caso do Matheus, que sem dúvida segue adiante na sua carreira e no que se refere logicamente aos nossos estudos, às nossas linhas de pesquisa, sempre haverá novas perguntas para que nós possamos responder. Então, é sempre uma satisfação poder estar aqui trazendo um pouco das nossas descobertas e sempre mantendo essa esperança, essa expectativa que todo esse trabalho contribua para o bem-estar da nossa sociedade. É isso. Muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Com certeza, é o que todos nós esperamos, professor, e havendo novidades, podem voltar aqui sempre, contem conosco. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Nós que agradecemos. Até mais. Essa edição do Citricultura fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, você segue com a programação do Agromais e pode assistir novamente essa ou outras entrevistas em nosso canal do YouTube, youtube.com barra Agromais TV, também se atualize nas nossas redes sociais, arroba Agromais TV. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.